Bem-vindos, amigos torcedores, ao canal Bola na Rede News. Ex-Flamengo Pablo Mari é esfaqueado em shopping na Itália. Empresário confirma que ele está fora de perigo e jogador do Flamengo, o zagueiro Pablo Mari. No Monza, foi um dos cinco homens esfaqueados em um supermercado no interior de shopping de Assago, em Milão, na Itália. O agressor, identificado como um homem com distúrbios psiquiátricos, foi detido. A polícia descartou o ato de terrorismo. Segundo informações da imprensa italiana, uma pessoa morreu no ataque a facas. A vítima seria um funcionário do Carrefoa. Mari foi transportado para o hospital de guarda, em Milão, mas não está em estado grave, segundo as primeiras informações. Ele deve ser acompanhado pelo pseudo-kluder, Adriano Gagliani, e pelo técnico, Rafael Paladino. Não sei exatamente a profundidade da ferida, mas o rapaz está fora de perigo e consciente, afirmou o empresário do jogador, Arturo Canales. De acordo com as notícias, três dos feridos estão em estado grave e foram resgatados por helicóptero. Imbulâncias e paramédicos também foram ao local prestar os primeiros socorros. Segundo o site Sportface, um homem de 46 anos pegou uma faca dentro do supermercado Carrefour, que fica no centro comercial, e esfregou cinco clientes. O agressor foi detido e entregue aos policiais, que informaram que o homem sofria de transtornos mentais. No momento, ele está sendo examinado pelas autoridades judiciais. Nas redes sociais, o Flamengo lamentou o episódio. O clube de regatas do Flamengo lamenta o episódio ocorrido com o zagueiro Pablo Mari, que defendeu o manto sagrado em 2019. Desejamos a ele uma pronta recuperação. Obrigado especial para você que ficou com nós até o final. Até a próxima!